Olá galerinha do youtube, vamos continuar nosso joguinho aqui né, River Hide feito com Python e vamos tá criando aqui o fundo, vão ser duas barras né, dois retângulos, o Atari que é praticamente tudo é retângulo tá pintando aqui na cor verde, que é a cor da margem, começa na posição 0 ali na esquerda né, lá em cima que é a posição 0Y o comprimento vai ser de 20 e a altura é a altura da janela, belezinha aí, na esquerda vamos fazer a mesma coisa pra direita só que ela vai começar do fundo e vai tá voltando 20 pra trás, é a direita, belezinha deixa eu trocar essa explosãozinha aqui pelo aviãozinho olhando pra frente, já é já, é a posição 0 né bom, aqui embaixo a gente vai tá fazendo o painel, painelzinho do jogo, vamos tá fazendo dois retângulos também as cores eu peguei aqui com o print que eu dei no jogo a cor do painel é o 14 e o 7 né, o 7 é a cor preta, o 14 é a cor cinza o sisteminha aqui é bem simples, é só colocar ali o valor da cor o retângulo começa na esquerda, eu vou criar uma variável pra marcar o tamanho da janela, onde o jogo vai rolar né a área útil do jogo sem ser painel, vou chamar ela de screen 8 vai ser a altura da screen né, da nossa janela vai ser de 480, belezinha, vou colocar ela aqui vai ser do final pra baixo o tamanho vai ser 130 o painel vai ser na cor cinza né, 14 a altura da janela, menos 117 e a altura dela vai ser de 112 belezinha, tá aí o nosso painel bacana, vamos continuar vamos fazer aqui o medidor de gasolina né, uma parte dele vamos tá utilizando um sistema diferente aqui né tá desenhando um retângulo, só que dessa vez vai ser só o espectro ali só o contorno 320, 515, 204, 44 as coordenadas ali né e o contorno, ele tem a espessura de 4 pixels só colocar o número 4 ali, bacana fazer os demais desenhos né, dois quadradinhos à esquerda, à direita e um no meio igual tá ali na imagem e é isso aí depois a gente continua o medidor vamos criar a função dos controles aqui é bem simples né, já começa com a nave olhando pra frente que é o 0 conforme eu vou pondo pra esquerda vai passar pro 1 ou pro 2 né que é a imagem da esquerda e a imagem da direita ok o x vai tá ganhando pra esquerda ou perdendo pra direita, etc bom, pra poder chamar o controle tem que ter algumas condições né a nave tem que tá viva plane.out tem que ser falso ele não tá fora e a introdução também tem que ser falsa não pode tá na introdução aqui em cima eu vou colocar a variável da introdução começar ela com o falso vamos testar aí joia, joia a gente movimenta a nossa navinha pra esquerda e pra direita agora a gente vai desenhar as margens do rio são vários bloquinhos aleatórios a gente vai fazer um sorteio pra verificar se vai aparecer o de 2 o de 3, o de 4 dessa forma a gente vai gerar cenários aleatórios pro nosso jogo né vários cenários aleatórios aí, combinados depois eu vou fazer um sisteminha que a gente inverte o nosso desenho e ao invés de colocar ele na esquerda a gente coloca ele na direita né pra economizar espaço aí não é necessário agora mas na época era então vamos fazer vamos criar aqui o nosso documento chamar ele de place essa é a nossa área né as margens do rio eu vou colar aqui direto o código eu vou só explicar porque é a mesma coisa do outro simples né a gente vai pegar as cores a janelinha a altura da janela a forma e a posição y são todos esses objetos aqui são 8 até 7 a gente tem os shapes né os desenhos da margem esse oitavo aqui vai ser a nossa base onde vai ter a ponte que a gente vai destruir quando tiver 0 não vai aparecer nada aqui eu vou pegar a cor é uma cor só não preciso estar verificando cor e ao invés de eu pegar o número da cor eu vou pegar o tamanho do objeto vão ser 14 pixels o maior 2 pixels o menor né o menor ali é o 0 mas aqui é simples ele vai estar contando quantos itens quantos objetos tem o nosso vetor e vai estar fazendo quadradinhos de acordo ali né posição py vezes a altura e também a forma py vezes a largura a altura do nosso quadrado ali vai ser o self ponto h vamos fazer um teste aí pra ver primeiro a gente tem que importar né importar o nosso place agora a gente vai criar os objetos vão ser 3 em cada tela então vou criar um vetorzinho aqui de 3 posições chamar de terra aqui a gente vai criar um nosso for pra fazer os nossos vetores né nossos conjuntos vão ser 3 objetos terra ponto append o i a gente já criou agora a gente vai criar os 3 objetos place a janela a altura da janela o tipo de objeto vou escolher 3 aqui como exemplo só pra teste vou criar uma função chamada land e vou colocar eles dentro vou tá chamando aí né mesma coisinha terra ponto show que é 2 pontos vamos chamar ela aqui embaixo em cima do plane plane ponto show e vamos fazer um teste belezinha tem as nossas terras esquerda vou fazer um sisteminha aqui pra gente duplicar isso tem uma variável chamada invert e eu vou colocar tudo invertido aqui né vai começar da direita pra esquerda e eu vou tá pegando cada bloquinho da direita pra esquerda também então vamos fazer um espelho né pra isso eu vou ter que criar os quadradinhos aqui embaixo né com self.win.fill belezinha as coordenadas invertidas vamos fazer um teste tá aí o nosso objeto espelhado ok isso vai valer pra todos os objetos que a gente escolher todas as margens bom pra isso eu vou tá empurrando essas terras aí pra baixo dá a impressão que o avião tá voando posição y mais igual a 1 vai tá ganhando né e se ela chegar lá no fim ela vai nascer de novo lá em cima dessa forma ela vai passar a impressão de um cenário se movimentando ok se ela for maior que a altura da janela ela vai nascer lá em cima né a altura da janela invertida negativo é a nossa screen A belezinha funcionando já é já só que agora a gente vai tá gerando posições aleatórias toda vez que ela chega lá embaixo ela vai escolher aleatoriamente uma das 8 terras que a gente tem criadas ali de 0 até 7 a oitava é a base a gente vai usar pra outra coisa ok aqui eu vou tá empurrando elas pra cima pra poder fazer uma ordem menos i vezes 336 ali começar em menos 100 vamos testar já é a joia agora a gente tem um cenário aleatório aí será um cenário parcial que eu vou colocar mais coisas ainda a gente vai fazer as ilhas aqui as margens a gente vai fazer as ilhas depois a gente vai fazer um teste de colisão pra poder bater vou criar aqui um documento tipo python vou chamar de ilhas né belezinha vou colar o código aqui é o mesmo das terras só que aqui ele vai começar em 0 vai tá subindo né o esquema é o mesmo os números que estão aqui vão ser relativos aí ao comprimento do nosso desenho vai até 13 0 a 13 e aqui embaixo eu vou fazer a duplicação também igual a gente fez com a terra só que ao invés de eu colocar na esquerda na direita vai ficar os dois vão ficar no meio a gente vai fazer como se fosse circular ok vou fazer um teste pra ver primeiro vou criar o objeto aqui né são 3 ilhas também pra ficar simples vou adicionar aqui ilha.append mesma coisa pra terra ali ilha vai ser igual aos nossos 3 objetos que a gente vai criar primeiro a gente tem que adicionar aqui né esqueci de importar import ilhas ilhas.ilhas maiúsculo a janela comprimento da janela que é o ilhas a forma vou escolher o número 4 aqui e a posição y vai começar lá em cima em 0 vai ficar parada essa aqui só pra teste ok colocar aqui na land chamar ele também ilha.show e vamos testar já é já é é isso aí ela vai vir descendo também só que é isso aí mais pra frente a gente vai fazer deixa eu trocar um outro formato aqui e é isso aí por enquanto é só isso espero que o pessoal tenha gostado aí quem gostou dá um like e até a próxima aí galera inscrevam-se no canal valeu